E dois homens e um adolescente foram detidos hoje após roubarem uma casa em Valparaíso e tentar fugir. Houve perseguição e eles se deram mal. Esse caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, após uma comunicação de roubo qualificado a uma residência em Valparaíso. De acordo com a polícia, três indivíduos suspeitos de terem participado desse roubo, empreenderam fuga utilizando como rota as rodovias Marechal Rondon e a Eliezer Montenegro Magalhã em sentido Santo Antônio do Aracanguá. A polícia rodoviária recebeu essa informação e tentou abordar o Gol Branco onde estavam os suspeitos. Mas eles empreenderam fuga e aí começou a perseguição. Num dado momento dessa trajetória, tanto o Gol Branco, onde estavam os suspeitos, quanto a viatura da polícia rodoviária, caíram em cima de uma embarcação que estava atracada em um porto no Rio Tietê. Ninguém se feriu. Todos receberam atendimentos médicos. Quando a polícia foi verificar o que estava dentro do veículo, se surpreendeu com a quantidade de produtos roubados. De joias, bebidas, mais de 5 mil reais em dinheiro e dólares. Esses produtos voltaram para o seu legítimo dono. Os três indivíduos, os dois homens, seguem a disposição da justiça. E o terceiro indivíduo, um menor infrator, foi ouvido e liberado para a mãe, que foi chamada para buscá-lo na delegacia. E aí E aí E aí